Olá, meus queridos, minha querida, tudo bem? Aqui é o Gerson Beto das Planta. Hoje eu vim aqui mostrar pra você aqui as nossas patas de elefante, como que elas estão. Essas aqui são as mudas pequenininhas, que vocês estão vendo aqui, ó. Tudo são mudas pequenas de patas de elefante, tá? E agora nós temos aqui, essa linda, linda pata de elefante, ó. São patas de elefante de 2, 3 anos, produzidas no vasos. Temos aqui uma quantidade maravilhosa, tá? Isso aqui são todos os patas de elefante, tá? Temos a pata de elefante de diversos brotos também, que eu vou poder mostrar pra você. Que nem essas duas daqui, essas outras duas daqui, tem muitos, essa aqui também, essa daqui. São todas as patas de elefante, tá vendo? E nós estamos produzindo mais. Essa aqui, ela nasceu 4 brotinhos de patas de elefante também, tá vendo? 4 brotinhos, ela brotou, tá? Que logo em breve a gente vai passar para o maior. Essa daqui também, ó, são 2 brotos, tá? Essa daqui são 2, essa daqui são 2. E aí por diante, pessoal. Aqui também nós temos também. Sabendo que é uma planta, que é uma planta que ela gosta de só, direto, gosta de pouca umidade, certo? Então aí, você adquirir as suas mudas de pata de elefante, é só você entrar em contato conosco que nós enviaremos pra você. Lá no fundo tem uma grande também. Olha essa daqui, que coisa mais linda aqui, ó. Essa daqui, ó, olha essa daqui, que coisa maravilhosa, tá vendo? Essa tá muito bonita, né? Essa aqui tem uma esbota, uma esbota, uma esbota, uma esbota, e aí por diante, certo? Olha essa daqui também, ela está muito bonita também, ó. Essa daqui também, ela está muito bonita. Olha o tamanho dessa aqui, ó, tá? Muita linda, né? Maravilhosa. Então, essa aqui são todas mudas de pata de elefante que eu posso mostrar pra você, tá? Ok? Aí tem essa daqui, que já está no tamanho grande, que você também pode adquirir um tamanho maior. Essa daqui, ó, é o tamanho dessa daqui, que tem sete brotos também, correto? Então, tem pra você, meu querido, meu querido, um forte abraço. Espero que você tenha gostado do vídeo. Essa daqui também, ó, que coisa linda, ela se... Olha, olha o tamanho dessa daqui, linda e maravilhosa, certo? Muito linda a nossa pata de elefante. Essa planta que você pode plantar em vasos, pode plantar diretamente no solo. Uma planta que ela não tolera muita água e não tolera ficar na sombra, diretamente dentro de casa, ela não tolera mais pra varanda, área aberta, área descoberta, tudo isso aí, tá? E essa planta, ela se multiplica melhor através da semente, ok? Aquela que é multiplicada através do broto é porque, realmente, ela não dá a batata igual dá através da semente, ok? Então, tá aí pra você um forte abraço, fica com Deus, continua dando um like e se inscrevendo no nosso canal. O nosso telefone é 915, né? O DDD é 15, 988-14000 ou 988-33-3833. 988-33-3833. O DDD é 15. Aí, beijo das plantas. Um forte abraço e fique com Deus, que Deus abençoe grandiosamente, ok? Deus abençoe.